Tudo, tudo bem, todo mundo, eu, meu pé, tudo, meu pai, minha mãe, minha irmã, tudo, o dedo do pé, o chão, olha o chão gente, o chão O dedo do pé, o preto, peraí, tudo, chanela, tudo, olha tudo, gente, tudo, tudo que é diferente, gente Me desculpe, mas tá tudo mal, meu olho, tudo, vocês verem, meu corpo azul, tudo, olha, até a miss Gente, mas tchau Tchau, gente, realmente, tchau Tchau